Fala aí, galera, meu nome é Patrionata, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, isso aí, mano! Vou falar de uma coisa que já saiu tem uns dois dias, mais ou menos, dois dias. Mas primeiro, eu queria me desculpar com todos vocês que ontem o vídeo saiu atrasado. Muitos de vocês viram que o vídeo de ontem saiu três horas da tarde. Foi sem querer, eu programei o vídeo errado, só fui perceber que já era bem tarde. Então eu queria agradecer a todos vocês que me mandaram mensagem e pedir desculpa a todo mundo, que eu sei que todo dia, dez horas da manhã, muita gente já tá aqui esperando o vídeo sair, e ele não saiu e eu não falei nada, tinha gente preocupada achando que tinha acontecido alguma coisa, não. Eu programei o vídeo que era pra ter saído ontem, pra sair hoje, sem querer. Não sei por que que eu fiz isso, mas eu coloquei na data errada. Então, perdão, time, saiu sim o vídeo ontem, eu não deixei sem vídeo. Ele só saiu, tipo, cinco horas atrasado. São muito raras as vezes que isso acontece. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito dessa moedinha que tá aqui do lado. Essa moeda simplesmente surgiu tem mais ou menos uns dois dias e eu não tinha visto. Ninguém me marcou em lugar nenhum a respeito dessa moeda, porque eu acho que nem tanta gente sabe a respeito dela. Fui descobrir sobre ela ontem, quando eu tava jogando em live com vocês, e de repente eu matei um cara e o cara tinha uma moeda dessa. Eu falei, ué, no dia que surgiu essa moeda, isso aqui é novidade, eu não sabia pra que servia. E algumas pessoas falaram o que que achavam que eram, que já sabiam que ela tava no jogo, já tinha uns dois dias, mas a maioria das pessoas que tava na live não fazia nem ideia que ela existia. Aí eu pesquisei, dei uma olhada online pra ver onde é que é que acha essa moeda, o que que é. Eu tava achando que ela vinha aleatória, você tava abrindo um baú e ela surgia do nada. Mas pelo visto, ela vem num tapete que fica esticado, é um quadro, eu não sei o que que é aquilo, mano. Que fica na casa do banana aí, desse banana. Então pelo menos falaram que ali é o esconderijo secreto do banana. Tão falando que esse banana aqui é um agente duplo, porque ele é a única skin dessas aí que tem tipo, dá pra jogar com ou sombra ou espectro. Você não tem que escolher entre um e outro. Com ele você consegue jogar com os dois, então significa que ele é um agente duplo. Eu não sei, ele é um professor, ele tem lá o terno preto e o terno branco. Então nesse vídeo a gente vai pegar essa moeda, tá? A gente vai conseguir pegar ela e eu nunca saí da partida com essa moeda. Eu só achei ela naquele dia e eu acho que eu morri com a moeda na mão. Eu não me lembro, eu tenho quase certeza que eu morri. Então a gente vai tentar sair da partida, ver o que acontece, se a gente consegue ganhar com essa moeda na mão, se muda alguma coisa aqui fora. Mas eu acho que essa moeda, ela tem um outro significado. Apesar dessa temporada ser a temporada relacionada a ouro, tudo de ouro, não sei o que. Na verdade não é tão de ouro assim, tem um Midas, né? Só que ela não é de ouro, ouro em si ela é mais como se fosse a disputa de agências, eu acho. Eu não sei se um é o vilão e o outro é o mocinho, ou se os dois são os vilões. O que dá a entender é que a Spectre é o mocinho e a sombra é o mal. É isso que dá a entender. Mas eu acho que essa moeda tem a ver com aquelas máquinas de vendas antigas que tinham no Fortnite. Que você ia lá, você juntava material e trocava por uma arma. Depois mudou. Depois de um tempo você não pegava mais nada disso, você pegava de graça. Você escolheu um item ali de graça dentro da máquina de venda. Então eu tô achando que essa moeda, ela não vai estar em só um lugar. Pelo menos, até agora eu só consegui achar um lugar. Não vi ninguém falando que dá pra achar essas moedas em outros lugares. Mas eu acho que vão ter outros locais certos que você consiga achar ela. Eu preferiria que fosse aleatório. Tu abre um baú e vem ela do nada. E tendo alguns lugares certos que vão se tornar hotspot. O pessoal vai querer ir lá. Eu acho que as máquinas de vendas normalmente não são tão boas assim. Elas são boas. Então eu acho que vai ser tipo uma moeda pra você comprar um item na máquina de venda. Então pode ser que seja isso mesmo. Eu realmente acredito que seja isso. Eu vi gente falando também a respeito de poder ser material. Ser um material diferente que você vai pegar aí e tal. Mas eu acho difícil, cara. Eu acho bem difícil de ter qualquer outro tipo de material sem ser tijolo, madeira e ferro. Mas pode ser. Pode ser. E a outra que falaram também que poderia ser V-Buck. Que você vai coletar isso no mapa e você vai ganhar um V-Buck. Algo do tipo. Aí cara, aí o V-Buck é todo mundo ficar cheio de V-Buck por aí. Só que se você tiver que sair da partida pra conseguir o V-Buck. Aí tá uma ideia interessante. Aí tá uma ideia interessante. Eu acho que o cara que ganhasse todas as partidas ele ia sempre estar com a moeda, né? Porque sempre iriam querer catar elas. Mas se ela fosse aleatória e vindo nada. Mas ia acabar parando na mão do último cara. Sempre. O cara que vencesse ia estar com a moeda na mão se ela ficar dropando. Bom, mas era isso que eu queria falar a respeito dessa moeda. E também queria falar com vocês aqui a respeito dos apoiadores. Muito obrigado a todos vocês que me apoiam aqui na loja do Fortnite. Vocês sabem muito bem como é que é. Clicou aqui embaixo, apoia o criador. Clica aceitar. Bum, você já tá me apoiando. E aqui tem algumas pessoas que me marcaram lá no Twitter. Thank you very much a todos vocês. Agora vamos lá. Vamos usar o banana pra ir no esconderijo que dizem que é dele. E tentar achar essa moeda. Olha, esse ônibus aqui passando do lado é polêmico, cara. Porque eu fico na dúvida se vai ter gente vindo ali ou não. Eu acho que o pessoal... Eu não sei se eles vão vir mais pelo esconderijo ou pela moeda. Essa é a minha dúvida. Mas vamos ver. Vamos ver. Vai cair muita gente em fontes, né? Fontes salgadas é um local que tá tendo bastante gente. No caso daquela quest lá de... É uma quest, é um achievement, né, mano? Eu tô na dúvida aqui de se eu caio aqui na tirolesa ou não. Não, eu não vou cair na tirolesa, cara. Eu vou descer reto. Ah, cara, o Peixoto tá indo lá. Peixoto maldito, cara. Maldito Peixoto. Maldito Peixoto. Beleza, Peixotinha. Eu tô pra você. Eu vou pegar e tudo primeiro. Toda a calma desse mundo. Agora é só chegar aqui e... Gebluff! Peguei! Entra aqui, fecha. Não quebra, quebra. Olha aqui, a moedinha na nossa mão. E você pode tirar ela. V-Bucks. E aí? O que será que é isso, mano? Aham, aham. Beleza, vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Tchau que dá um... Putz. Cara, eu acho que eu vim aqui com vocês uma vez só. Foi uma vezinha. Olha isso aqui. Esses ursos tramando, olhando ali. E vamos liberar ele, ó. Eles têm um... Como é que é mesmo? Um prisioneiro. Ah, caraca. Pobre do... Pobre do gnominha. Eu vou quebrar tudo aqui, mas eu não vou quebrar o... A cadeira do urso não, tá? Ursinho, fica de boa aí. Não precisa ficar chateado comigo. Tenho nada a ver com essa história. Tá? Tô fora. Todo mundo aqui, tudo aqui. A gente pode vir por aqui também. Eu lembro quando eu vim aqui... Eu vim com vocês pela primeira vez. Eu vim aqui nessa casa e não sabia que tinha o bagulho ali embaixo. Aí eu tava saindo e já tava pra lá, já. Pegaram um drop? Onde foi esse? Aí eu voltei correndo e eu fiz isso aqui, hein, tio. Eu vim pra cá, pra cá. Falei, tá, volta na casa. Vou ver onde é que fica essa distante aí que vocês estão falando. Eu voltei pela casa e fiz isso aqui, ó. E entrei por aqui e caí direto no negócio. Ai, ai. Fala sério, mano. Cara, eu tô na dúvida do que eu faço agora, pessoal. Primeiro eu vou dando uma farmada. Eu não sei se caiu gente ali. Eu vou dar uma olhada. Eu acho que não caiu ninguém. Tudo bem que tem sempre um ou outro que cai nesses lugares aqui, né? Então vamos lá. Vamos lá rapidinho. Gente, olha. Porque eu tava querendo descer lá embaixo no... Na plataforma. Pra pegar... Pegar o arco. Com certeza quem foi buscar o arco tá lá ainda. Em todos esses locais. Demora pra você sair de lá. Você tem que pegar o boss. Tem que eliminar todo mundo que tá lá e etc. Ah, tem gente aqui. Então é um... É uma demoradinha. É demoradinho, cara. Se eu for na plataforma agora, eu encontro todo mundo lá. Ó o cara ali. Se eu for na... Na agência, eu também encontro. Não sei em quem que ele tá mirando. Eu sei que o meu tiro não pegar na cabeça foi demais. O cara me viu. Eu até daquele nível. Met... Eu sei. Vamos lá. A bala você cai, mano. O que você tanto tá fazendo aí? Tá legal bem, mano. Mas não era noba, não. A minha dúvida é... Era essa a skin que tava ali embaixo? Eu acho que não. O quê? Usei isso aqui por causa dessa vida mesmo. Vamos ver quanto de material que a gente não precisou pra levar um cara, mano. Sabia que não. Mas não era esse cara. Quase certeza que não era esse cara. Eu já juro que era uma mulher com aquela skin toda de couro. Deixa eu descobrir agora. É, foi ela mesmo. O cara tava sem material nenhum, mano. Nenhum. Bom, vamos na agência. Ver se a gente troca a nossa SMG. Pelo menos vocês estão ligados agora. Como pegar direitinho... Opa! Como pegar direitinho a... A moeda. Eu só quero saber o que vai acontecer quando a gente sair da partida com essa moeda. Eu acho que não vai acontecer nada, mas... Tô na dúvida, cara. Será que eles vão botar... Eu acho que isso aqui vai realmente servir... Pra você comprar... Itens nas lojas de... Nas lojinhas de venda que tinha arma. Quase certeza que vai ser isso, mano. Mas... Ser uma nova... Uma nova... Um novo material eu acho difícil. Pra construir. Acho muito difícil. Mas pode ser também. Falaram também de... De V-Buck, né? O V-Buck eu também não sei. Não, se você juntar várias... Eu só fico na dúvida de onde é que vão vir. Onde mais vai ter local pra... Você vai... Não vai ter só aquela ali. Senão vai todo mundo ficar caindo ali. Toda hora. Só ali. Vão ter vários locais, eu acho. Escondidos. Que você quebra e sai moeda. A gente vai ter que ir descobrindo com o tempo. Cara, eu tô quase, quase usando esse Jump Pad aqui. Quase. Mas por muito pouco eu não usando ele pra... Eu vou usar, cara. Vou usar, vou usar. Vai entrar lá logo. Tem certeza que vai ter alguém ali dentro ainda, mano. Não tá lá dentro. Lá dentro agora. Tá chegando lá dentro. Ali, ó. Lugar é fogo, mano. Ah, U ainda. Mano, isso é uma piada. Isso aí. Ah, mano. Mas é... Eu... Eu tô chegando. Deixa eles tretarem. Vamo curar. Eu escorreguei. Não acredito nisso, cara. Ah, cara. Mano, tá louco. Os caras tem muito material, galera. Vamos lá. Vamos lá. Mas que bicho chato, mano. Atira no cara, mano. Ah, tá de bazooka, mano. Esse é o cara da bazooka. Ah, tá de bazooka. Tem um que é em cima, mano. Chegou sozinho. Nossa, o cara errou tiro. Eu errei tiro. O cara chegou construindo pro céu. Foi embora. Eu vou aguardar um pouco. Tá em cima de mim. Tá lá em cima. Ele não sei o que ele tá fazendo. Mano, não dá. Nossa, casuais. Meu Deus do céu. Olha, esse é o cara. Eu vou aguardar um pouco. O que é isso? Ele cai por drop, né? Minha chile que tem gente ali Tá mal, hein? Tá mal, hein, mano? E aí, mano? Eu tô sem material Difícil aí Olha o cara lá, farmando à vontade E aí E aí Mano, esse maluco Sai dali de cima Tá maluco Só mais, 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 só mais Cara de Barret, mano. Não acredito nisso. Agora, cadê o chupe do maluco que tava aqui? E eu não entendi porque o cara me pressionou. Eu não gosto daquela CMG, tá? Antes que vocês entrem em pânico. Aqui. 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 Eu tô escutando, tô escutando, tô escutando Eu escutei que ele tava no mesmo andar que eu Eu não sei quem que era Nossa, como que a gente tá assim, cara? A gente voltou o game, mano Total Nossa, vai ficar chateado se eu levar um tiro de barra A gente tem algum cara ali agora Esse a gente protege, né? Beleza, faltam três pessoas Tem aquele cara que tava de soldado, né? Que saiu por aqui Ah, então ele deve tá aqui Não deve tá longe Ele tá vivo e ele me viu Era outra pessoa Não tô acreditando nisso Uma bala dali Como que esse cara tá vivo? Como? Como? Eu tenho que andar ele também Não tem problema Ele não tem ângulo pra acertar a minha ele não, né? Ah lá, ele marcando Como, mano? Ele tem que descer Como que deixou ele passar tão fácil assim, mano? A soldadinha tá atrás da gente, certeza O cara ali, roxou e roxou mesmo A soldadinha tá pozornada O cara ali, roxou e roxou e roxou a troca O cara ali, roxou e roxou a troca Ah lá, ele Media Mal Coat lá, suaILY naita Tomas bo Esse soldado sobreviveu até agora Tavam os... Peraí Caraca Tavam os dois um do lado do outro Aqui o soldado é mais um quieto Ninguém se mexia Aquele bola 8 bugado ali Foi correndo pra cima deles Chegou ali neles Morreu o outro cara que matou também Ou vai ver esse cara de soldado Tava parado na moita sem se mexer E aproveitou a situação pra levar todo mundo Meu Deus do céu O que foi essa partida moleque Nossa senhora Foi difícil E a gente ainda tá com a moeda na mão Não pera Vamos sair da partida Eu queria ouvir a música do Iconic Vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui Eu nunca saí com a moeda na mão Vamos ver como é que é E... Não mudou nada É, eu acho que ela vai ser da uma vendor machine mesmo Aquela máquina de venda lá Não tem nada Não tem nada aqui Nada No nosso inventor não mudou nada Aqui na carreira não mudou nada Nada, 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 nada Talvez aqui alguma coisa diferente Nada Não mudou nada Ah, e isso aqui é o esconderijo do Deadpool Fica aqui, tá galera? Tem um monte de gente me perguntando onde fica Só tu clicar ali E aí tu entra Aí tu tem que clicar nos bang aqui, ó A carta Isso aqui é o computador E aqui tá o leite A caixa de leite Sexta-feira agora a gente tem mais uma É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aqui embaixo Dizendo o que você achou aí da moeda Quero saber o que vocês acham O que vai acontecer com essa moeda Nós temos um pet hoje, né? Então esse pet já saiu, inclusive Acho que ele já saiu agora Enquanto esse vídeo tá saindo A gente já deve saber das novidades Eu já falei no Twitter Já falei no Instagram também O que que tá rolando Grave no canal se não está perdendo nenhum vídeo A gente se vê amanhã Às 10 horas da manhã Valeu Falou Tchau 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 Tchau